Oi, meus amores! Gente, ontem eu não fiz vídeo, correria, né, gente? Eu, enfim, tô estudando, mil coisas, né, então não é porque tá na quarentena, né, que a gente tá em casa, que não é corrido. E não deu tempo mesmo, e também tava bem ruim a internet ontem. Acho que todo mundo conectado, né, pra querer assistir Roberto Carlos. Depois ficou meio travando, sabe, a internet, então não deu tempo e nem deu pra gravar, né, gente? Mas faço hoje aqui, né, pra vocês. Gravei também no Regiane Kutman, então youtube.com.br, Regiane Kutman, tem vídeo lá. Karaoke em casa, karaoke na cama, acompanhe lá, só a diversão, né? E, gente, vou mostrar pra vocês aqui dois banquinhos bem diferentes, né, que com certeza vocês vão adorar, que o meu tio Lupércio fez. Então, gente, são dois banquinhos, né, que você pode usar como banquinho mesmo ou como mesinha de apoio, mesinha de canto, assim, pra colocar algum enfeite, algum vaso. Fica legal. Uma mesinha de apoio, um exemplo, do lado da cama, né? Então, um a gente comprou, outro ele deu, né, o Ricardo adorou, vai colocar no quarto dele. E meu tio também aceita encomendas, então, vou mostrar aqui pra vocês. Muito lindinho, gente. Então, gente, aqui os banquinhos. Esse mais escuro aqui a gente tinha encomendado, né, pro Ricardo. Então, esse aqui a gente comprou, vai ficar lá no quarto do Ricardo. E esse outro aqui, meu tio deu de presente pra gente, né, e eu vou colocar no closet, então. É, adorei, né, lindo, tio. E, ó, bem diferente, né, gente? Olha, os peizinhos. O que ele é? Então, é isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.